Já comprei uma tela e vou colocar lá em cima, para não entrar bicho nem morcego. Então, gente, eu estava limpando a casa de um senhor aqui próximo e daí esse rapaz aqui que eu estou trabalhando aqui agora, ele viu eu trabalhando ali e perguntou se eu não poderia fazer esse serviço para ele. Colocar essa tela aqui, aqui para não entrar fácil, não entrar morcego aqui, né? Daí, lógico, né? Já estou aqui em cima da casa, já em cima da casa e vou tampar aqui. Tchau, tchau.